Ele ainda está aqui, é destaque nos palcos paulistanos e o trio de atores que está em cena aqui no Teatro Renascença está na nossa fileira VIP, o Omar, o Emílio e o Thelmo. Então, eles brigam um pouquinho em cena, fazem o público dar um pouco de risada, mas acho que eles abordam um assunto que está muito presente na vida de todas as famílias. Acho difícil não ter uma família que não briga por herança, que não tem algum problema com irmãos. E no caso desses meninos, os irmãos estão se conhecendo naquele momento. Obrigada por receber a gente, viu meninos? Obrigado, Cassidy, pelo que gostei, pra ver daqui a pouco. O que a gente pode falar dessa peça, adiantar pra quem ainda não assistiu à vontade? Quem começa? É o Lucindo, vai, começa a fazer o avizão de fora. Avisão de fora. Olha, essa peça, você já falou quase tudo, né? É uma coisa que acontece quase todas as famílias, infelizmente, né? Tem famílias que se dão muito bem e depois na hora da herança, da partilha, tem gente até que se deixa de falar uns com os outros. E é muito triste. A gente aproveitou um pouquinho isso para colocar um pouquinho de comédia. Comédia das próprias atitudes de cada um. O público também se tocar um pouco do ridículo que às vezes é brigar por coisas que não têm sentido. No fundo, nós somos três irmãos. E no fundo, antes da peça, no fim, pronto, eu faço isso de uma herança especial, né? E é aquele que no fundo está a transmitir amor. Os outros falam mais do dinheiro e eu só quero transmitir amor. Então, eu acho que eu não deveria ser a minha vida. O personagem do Ingrid tenta acelerar um pouco, né? A partida dos bens. Tenta, tenta. Porque acho que tanto o José, que é o personagem, quanto o Miguel, que é o personagem do Telmo, tem essa visão, né? De uma nova oportunidade. A partir daquela herança que o pai deixa de mudar a vida. De estarmos contentes com a própria vida, né? Então, o Miguel está em Portugal, enfim, vê aí uma nova janela e acredita numa espécie de meritocracia em relação ao afeto do pai, né? Então, se ele não teve, se ele nem conheceu o pai, ele merece mais por conta disso. E o José, que é o personagem, assim, ele vê aquela possibilidade de recomeço, né? Com aquele dinheiro, com o dinheiro que o pai deixa, mas quer dividir tudo igualmente. Pelos três, porque ele acha que isso é um conceito correto. E aí vem o menino Francisco aqui também colocando esse questionamento para o público, né? Que é, tipo, talvez todo mundo esteja se sentindo dentro do âmbito familiar, sempre vai ter alguém que está muito perdido. E só em busca daquele afeto com si só e sem colocar preço, sem colocar valor em cima dele. Mas eu acho que é interessante, né? O Telmo pode falar, o Emílio tocou nesse mote, que é um sentimento que é muito exposto na peça, que os três sentem muito a falta do pai, né? Sim. A mãe é presente, mas o pai não é presente na vida de nenhum dos três, né? É, é. Então, certamente, que vem com uma ideia maluca de mulher e do Cacilha, como o Emílio falou, e a falta de afeto fez isso, que é assim, como eu não tive nada no meu direito de ter, ou não, não mais, que é uma visão totalmente equivocada. E é do próprio José, que teoricamente seria o filho mais próximo e tal, e também não teve essa proximidade, mas ele, de certa forma, é um cara que conseguiu, de certa forma, se reinventar na vida e tem uma cabeça boa, num sentido assim, vamos dividir por três, beleza, não quero ser escroto com ninguém e tal. Mas você vê que tudo, o tempo todo, a questão do afeto está presente. E quando o pessoal do Francisco, do Amarxia, do Francisco, ele aflora, né? Ele vem com tudo, ele desabrocha e faz esses caras repensarem de alguma forma. Isso é muito legal. E o interessante que o Amar citou, a identificação do público é imediata. Tive a oportunidade de assistir o espetáculo no segundo dia de apresentação aqui em São Paulo, e todo mundo fica se cutucando ali, né? Porque todo mundo tem alguém, conhece ou está passando por uma situação parecida, né? E as heranças, às vezes, se arrastam por muito tempo, né? De ripando de bens, não é? É, inclusive as que você viu já com o final novo. Já viu o final novo. O que a gente não tinha... Não, pode dar spoiler. Porque no final a gente não vai dar spoiler, mas a gente sentia essa necessidade de... De entregar para o público, assim, o verdadeiro reflexo, né? Não só fazer o questionamento, acho que a peça traz todo o questionamento de tudo que a gente vive e deixa no ar. Então a gente falou que, cara, seria um pouquinho mais justo se a gente, pelo menos, entregasse esse reflexo da falta do pai, pelo menos na história dos três, e deixasse as pessoas irem embora com a sua própria conclusão, em relação à própria história. Porque estava muito em aberto, era simplesmente um vazio que acabava a peça, um vazio que é o que a gente sente, muitas vezes, hoje, em relação à família, né? De acordo com essa quantidade de família, que não são mais aquela família tradicional, enfim... O pai é diferente, mãe é diferente, então é um questionamento, como lidar com isso? Normal, natural e faz parte mesmo do que estamos vivendo. Como lidar com isso, nessas questões do afeto, na questão de bens, valores, etc. No caso, esse pai lá por cima foi e fez um filho em Angola, um filho em Portugal e um filho no Brasil. Então, esta peça também não, é essencialmente um intercâmbio cultural da língua portuguesa. E você está estreando aqui no Brasil? Estou estreando aqui no Brasil. Na realidade, quem escreveu brilhantemente foi o Silvio, mas fui eu quem realizei esta peça, realizada por mim. E o Silvio gostou e escreveu fantástico, ficamos todos maravilhados. Logo escolhemos a primeira vez, acho que todo mundo gostou. Você está muito acarinhado por um brasileiro? Muito, muito. E o meu personagem, como é especial... Ele só apanha da gente, sabe? Não, só dele. O meu personagem... Dá para pegar ele no pôr. É, dá. E bateu um pouquinho, né? No final, os meus irmãos na peça querem me bater em mim, mas o público quer levar para casa. Que delícia. E a temporada que é curta, depois vocês viajam? Isso. Uma história bom. Marça da data, aqui em São Paulo, eu sei que até fevereiro, né? Nós vamos ver aqui no Teatro Renaissance. Até dia 24 de fevereiro. Até dia 24 de fevereiro, sábados e domingos às 21h30. Não, não, sexta de sábado. 21h30. Bom, eu não devia ter começado a falar. Domingo às 21h30. Sexta de sábado, 29h30. Primeiro acesso. 21h30. 21h30. Sábado às 18h. Sexta de sábado, 21h30. Sexta de sábado, 21h30. Ah, e a galera... Domingo às 18h. Ah, Rafa. Ingressos disputadíssimos. Então, vem assistir os meninos. Vocês não vão se arrepender. Com certeza é risada garantida. Até porque a identificação vai ser imediata. Os primeiros três minutos de festa eu comecei. Gente, é lá em casa. Não tem jeito. Quero agradecer demais a participação de vocês. Sucesso, parabéns pelo projeto. Muito obrigado. Agora fala o resto da viagem. Em março a gente vai para a África, que fala português. Angola, já está certo. Estamos a negociar Moçambique e São Tomé. E ainda Cabo Verde e Guiné-Bissau. Abril a gente volta e vamos fazer uma turnê pelo Brasil. Girão-Brasil. E em maio vamos para Portugal. Finalmente vamos chegar a 20h. Pronto. Vamos começar. Salvo o erro. Já não sei se é no Porto. Vamos pelo Norte de Portugal e de Cheira até Lisboa. Que delícia. Parabéns. A internet está aí para isso. Para divulgar inclusive Portugal. E nós temos o site. Ele ainda está aqui. Instagram. Não o site. É redes sociais. Instagram e Facebook. Ele ainda está aqui. Vai ter lá tudo detalhadinho. Detalhadinho. Exatamente. Teatro Renaissance Alameda Santos 2233. Eu olhei para o Emílio porque ele sabe os horários. Eu imaginei que o endereço também ele saberia. Claro. Você falou timinho. Pronto. Foi. Obrigada. Parabéns. Obrigado. Beijão. Você que ama teatro está curtindo os nossos vídeos? Então dá o seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. E clique aí no sininho para receber todas as nossas notificações. O fileira VIP é a sua conexão direta com os melhores espetáculos em cartaz nos palcos paulistanos. Bora sentar nessa fileira VIP com a gente.